Um estudo revelou que o brasileiro tem dificuldade de diferenciar o que é fato do que é uma opinião. Uma situação preocupante, principalmente hoje, em que muitas opiniões são formadas por causa de fake news. Entenda essa diferença, os riscos e os números de um cenário que precisa mudar. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Neste mês, viralizou um debate entre uma jornalista e um youtuber sobre fatos e opiniões. Basicamente, o apresentador reclamava que hoje tudo estava muito chato porque não se pode conversar, falar o que pensa, se não tiver números e estatísticas. Ele, obviamente, tomou uma invertida, mas nada que mudasse a cabeça dele. Assim como também não deve mudar a cabeça da maioria das pessoas. Isso porque existe um grande problema no Brasil atualmente, que é saber a diferença de fato e opinião. Segundo o relatório da Organizações para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico no Brasil, 67% dos estudantes de 15 anos no país não conseguem diferenciar fatos e opiniões na leitura de textos. Número muito superior à média de 79 países analisados, que era de 53%. E a insistência das pessoas em debaterem fatos com apenas opiniões mostram como ou não entendem a diferença, ou simplesmente não se importam, o que é gravíssimo. Isso porque fato é algo concreto, constatado. Portanto, você pode não gostar, não concordar, até ter uma outra visão antes de saber, mas ter uma estatística, uma informação que pode atestar que a realidade é diferente do que você acreditava. Enquanto a opinião é uma percepção particular de uma pessoa ou de um grupo dentro de uma experiência que ela viveu, que pode ser distorcida da realidade ou não. Só que ninguém está proibido de ter opinião. Você ainda pode e sempre vai poder compartilhar sua visão sobre um determinado assunto. Esta é a sua opinião, mas não necessariamente isso é um fato, porque aí vai depender se houve evolução ou não nos últimos anos, ou qual a base de comparação que você está fazendo. Pois sem isso, você está fazendo apenas um comentário vazio, e te garanto que na maioria das vezes você estará apenas replicando uma opinião que ouviu ou leu em algum lugar sem sequer ter checado. Só que o principal é que basicamente hoje é muito fácil ter acesso a todas essas informações. Na internet você encontra dados em sites confiáveis em poucos segundos, porém, o que acontece é uma preguiça e até mesmo um orgulho em falar de algo sem saber. Talvez pesquisando, as pessoas até chegariam à conclusão realmente, mas apresentando dados sólidos para defender esse posicionamento. Claro que ninguém tem tempo para pesquisar sobre tudo, mas ao menos assuntos relevantes e que você se dispõe a afirmar com convicção seria fundamental que você checasse. Isso porque o entendimento sobre fato e opinião, assim como buscar informação, são fundamentais para a democracia. Exatamente por existir esse orgulho das pessoas simplesmente falarem o que pensam sem pesquisar sobre o que faz com que os brasileiros caiam tão facilmente em fake news. Afinal, se as pessoas valorizam tão pouco os fatos ou sequer os recusam a aceitá-los, o caminho fica aberto para que opiniões vazias, que na verdade são mentiras, sejam compartilhadas. E aí temos um dado muito preocupante. De acordo com uma pesquisa realizada pela Psafe, 75% dos brasileiros já caíram em fake news e 55% já repassaram. Ou seja, é o país em que os pais ensinaram aos filhos a não confiarem estranhos, mas que compartilham textos de origem duvidosa. E isso é extremamente preocupante porque o acesso à internet no Brasil é cada vez maior. Em 2003, havia conexão na internet em que 20% das casas, hoje esse número, é de 60%. Além disso, 3 em cada 4 brasileiros têm internet no celular. Desta forma, o que temos é uma grande circulação de falsas notícias e uma baixa pesquisa por fatos, o que gera automaticamente um grande número de opiniões que são formadas com base em fake news. Em 2018, por exemplo, Bolsonaro apareceu. E muitos o apontavam como uma alternativa à velha política, porém, ele fazia parte da velha política há duas décadas. Afirmavam como opinião que ele jamais se misturaria com o Centrão quando o fato, na verdade, é que ele passou quase toda a trajetória política dele em partidos do Centrão, entre muitas outras fake news que foram compartilhadas e que acabaram influenciando na opinião dos eleitores, que não buscaram os fatos. Com isso, deixa para se balizar apenas por opinião quando for falar sobre músicas, filmes, séries, sua comida preferida e coisas do tipo. Quando for em assuntos complexos, como seu candidato, o que exige da educação, saúde, segurança, busque tirar um tempo para procurar números e fatos em sites confiáveis. E aqui não é nenhum pedido de especialização, ninguém está falando para você se graduar em nada, é só tirar um tempo para ler esses temas, assim como você faz com notícias esportivas, os resumos das novelas ou os próximos lançamentos. E você também pode ver muitos fatos, assim também como opiniões, aqui no Outro Lado da História. Então, se inscreve no canal para não perder nada. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com.